Este ano, mais 62 mil vagas de cursos técnicos na área de cultura devem ser abertas. Uma oportunidade para quem quer aprender, por exemplo, pintura em tecido, fotografia e produção cultural. Veja na reportagem de Priscila Machado. Maria Lindete é professora e atriz. Atua no teatro e em filmes de curta-metragem. Para se aperfeiçoar na profissão, ela fez um curso de maquiagem cênica, em que os alunos aprenderam a fazer ferimentos falsos, monstros e caveiras. Foram três meses de aulas todos os dias. Agora, quando eu for fazer algum personagem, eu já tenho mais habilidade, que eu não tinha até então, para poder compor esse personagem. O curso de maquiagem cênica faz parte do Pronatec. Nos últimos dois anos, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego abriu 30 mil vagas na área cultural. Para 2015, a previsão é ofertar mais 62 mil matrículas só no setor. A gente tem muitas oportunidades de emprego na área da cultura e então o Pronatec Cultura veio para isso, para abrir esse horizonte, possibilitar para um jovem que sonha em trabalhar no mundo do teatro, que ele pode ser o ator, mas ele pode ser o maquiador, ele pode trabalhar também de trás do camarim. Quer dizer, construir todo o processo do espetáculo. Todo o espetáculo tem os que ficam à frente e os que ficam atrás para fazer com que a cultura possa se movimentar, a obra de arte possa se movimentar. Então, a gente tem oportunidade em todas as áreas. Produção cultural, desenhista de moda, editor de vídeos, fotógrafo, cenografista e organizador de eventos são alguns dos cursos oferecidos pelo Pronatec Cultura. Até agora, 275 municípios já foram atendidos. Você tem aí jovens e trabalhadores que estão sendo capacitados, que estão tendo oportunidade de ter, às vezes, o seu primeiro emprego numa área importante econômica no país. Então, a cultura gera emprego, gera renda, ela contribui para o desenvolvimento econômico social do país e a gente tem cada vez mais que investir também nessa porta de oportunidades para a juventude brasileira.